Ah, let me ask you something. Que eu tenho essa mania, né? Assim, eu fui viajar, eu vou contar a história, mas antes eu vou só dar uma introdução. Eu tenho um inglês, assim, que engana, que é bom, mas, na real, eu sou meio Joel Santana. Então, eu dou uma traduzida. Então, eu fui fazer essa viagem com a Mônica, e eu tudo falava assim... Com a Mônica Martelli. Com a Mônica Martelli, que é a minha história com ela. E tudo, eu falava assim... Let me ask you something. The car. Porque, assim, era como se o outro... Deixa eu te falar um negócio. Deixa eu te perguntar. Deixa eu te perguntar. Que aí te chama a atenção. Deixa eu te perguntar um negócio... Uma hora, a Mônica falou, Ingrid, tudo você fala, let me ask you something. Tudo. Aí, virou piada do... Ei, vem cá, come on. Let me ask you something. This meets. Let me ask you something. Let me ask you something. And to falar um negócio.